DJ Mandrake, 100% original Quem fecha o cantinho DJ Mandrake, faz o sinal da chonchota E aí, vocês sabem quem é? É o canal Putaria dos Fluxo, tá? Hoje tu aprende sua piranha educada Hoje tu aprende sua piranha educada Toma cacá na cara, joga xerêca na vara O DJ que tá no baile e vai te mandar proposta Vai novinha arreganhada, no pique do onça-onça Ela passa, ela encosta, no pique do onça-onça Ela passa, ela encosta, no pique do onça-onça DJ Mandrake, 100% original Quem fecha o DJ Mandrake, faz o sinal da chonchota Hoje tu aprende sua piranha educada Hoje tu aprende sua piranha educada Toma a capa na cara, joga a chilenca na barra Toma a capa na cara O DJ que tá no baile e vai te mandar proposta Vai novinha arreganhada, no pique do onça-onça Ela passa, ela encosta, no pique do onça-onça E aí, você sabe quem é? É o canal Putaria dos Fluxo, tá?